Uma das áreas mais buscadas pelos visitantes da Expo Inter são os espaços destinados ao atendimento para obtenção de crédito rural. E o Banco do Brasil ofereceu novidades aos visitantes. Vamos conferir. As instituições bancárias estão presentes aqui na Expo Inter oferecendo crédito ao produtor. Conversa agora com Jaime Júnior, ele é diretor de agronegócios do Banco do Brasil. Jaime, obrigada pela participação. Que tipo de crédito o produtor tem procurado? Oi, Renato. Bom, o Banco aqui está com uma equipe bastante robusta, ele tem todos os tipos de soluções para apoiar o pequeno produtor ou o médio produtor. Então, nós temos várias linhas, sempre buscando a melhor alternativa para o produtor aqui quando ele vem adquirir uma máquina ou um equipamento. Mas aqui na feira, o que você percebeu? Que tipo de crédito o produtor tem buscado? Ele tem buscado bastante, principalmente para máquinas e colhedoras. E também alguns pedidos para armazenagem, que é um tema sensível para o Brasil. Então, o banco tem buscado apoiá-los nesse item também. A armazenagem é interessante, né? Porque a gente vem tentando aumentar, o Brasil vem tentando aumentar esse quesito. Você acha que o produtor quer fazer o próprio armazenamento? É, ele quer para sair um pouco da pressão no tempo ou quando ele precisa fazer a comercialização. Então, dá uma condição melhor para ele, para segurar o produto e vender no melhor momento possível. Como é que está o movimento aqui no estande, né? O que você achou da feira esses dias? Eu cheguei no domingo, né? Super animado, né? Nós vamos atingir na expectativa que o banco tinha, que era 1.5 bi, até o momento. Nós já temos 1.4 bi de negócios prospectados. Então, nós estamos bastante otimistas. O banco vem fazendo um trabalho, principalmente, para buscando tecnologia para o produtor. Então, recentemente, até nós tivemos o bode do banco num giro para a Ásia, para buscar investidores, até para propiciar uma linha de crédito bem adequada ao produtor. Você acha que essa procura do produtor pelas máquinas, pelos equipamentos, tem a ver que ele precisa da tecnologia por causa da estiagem, do que ele já perdeu? Ele vê na tecnologia um braço direito para passar por essa fase? Esse ponto é fundamental, Renato. Acho que você tocou, estou bem. Ele precisa fazer isso. E, principalmente, aqui no Rio Grande, até para comentar contigo, nós estamos com um programa de recuperação de pastagens e áreas degradadas. O Ministério da Agricultura tem feito um trabalho nisso. Nós estamos bem engajados. Aqui no Rio Grande do Sul tem o SmartCoop, que é um programa das cooperativas. Então, em conjunto com eles, em conjunto com a Embrapa, a gente vai lançar um produto aqui para ajudar o produtor do Rio Grande do Sul a ter uma melhor tecnologia e estar mais preparado quando vier uma eventual estiagem. Obrigada pela participação. Renata Afonso, direto da Expo Inter 2023. Renata Afonso, direto da Expo Inter 2023. Renata Afonso, direto da Expo Inter 2023.